Oi pessoal, o meu nome é Martina e esse daqui é o meu canal. Como vocês sabem, normalmente nós fazemos vídeos em português, mas dessa vez esse vai ser um vídeo mais pessoal e eu desejo fazer o italiano porque tem muito pouco conteúdo sobre esse tema e eu acho que esse é um tema que desperta muita curiosidade por os italianos, então vamos lá. Ciao ragazzi, me chamo Martina e benvenuti ao vídeo sobre minha linoplastica. Adesso me trovo a Istambul, em Turchia. Siamo arrivati io e mio marito da un paio di giorni, abbiamo esplorato un po' la città ed è finalmente arrivata la notte prima dell'intervento. Qui siamo al giorno dopo rispetto alla clip precedente, sto andando a conoscere il dottor Tolga per la prima volta. Ci stiamo spostando dal quartiere Bejoglum, dove abbiamo il nostro hotel, verso un'altra parte di Istanbul per arrivare fino al suo studio. Qui in sovrimpressione vi lascio l'indirizzo dello studio del dottore e una volta che sono entrata mi sono sentita già molto, molto meglio. Il clima era molto accogliente e di nuovo la secretaria, questa è la prima volta che la conoscevo, si è dimostrata da subito essere una persona dolcissima e molto attenta. Dopo esserci presentata, il dottore inizia subito con la sua ispezione, poi mi stava facendo alcune domande sul naso, sulla respirazione, se questa fosse la mia prima rinoplastica o se già in precedenza avevo utilizzato dei fileri al naso. Dopo l'ispezione iniziamo già con le foto, confesso che in questo momento ero molto, molto nervosa. Il dottore fa delle foto da diversi angoli che poi visualizzeremo dopo insieme. Il dottore fa delle foto da diversi angoli che poi visualizzate la foto da diversi angoli. Aqui eu vou deixar alguns clip enquanto visualizamos as fotos que o doutor tem apenas escatado. Em particular, aqui estamos falando da simmetria do corpo. O doutor me está explicando que o meu viso é leggermente simmetrico. Isso se pode ver com um olho e, sobretudo, na nariz, visto que uma é mais alta do que a outra. A simmetria do corpo é uma coisa da ter muito presente quanto riguarda as operações de linoplastica ou, em geral, qualquer operação estética feita no corpo, enquanto isso influencia muito no resultado final. O doutor me estava explicando que, mesmo depois de ser operada, em uma foto escatada de fonte, pode parecer que o meu naso seja esterto, então que se está mais de um lado que de um outro. O doutor me assicura dicendomi que o naso será drito, mas tal simmetria, visto que é já presente no volto, continuará também depois de operação. Graças à sua explicação eu fiquei muito tranquila, também porque eu já conheço esta leggera simmetria. Uma vez concluído o consulto médico, temos preso os mezinhos e estamos direttos para o hospital, onde eu fiz o analisí do sangue e, um dia depois, me serei operada. Nell'ospedale, quase todas as enfermeras falam somente turco, mas são muito dispostas também a falar com você através do Google Tradutor. Inoltre, o doutor vi dá uma receita que basta apenas conseglarle à recepção e eles indicam onde ir. Vi lascio aqui em sovrimpressione também o endereço do hospital. Não obstante a minha expressão, o prelevo é estado bastante rápido e indolore. Uma vez que os resultados do esame do sangue chegam à clínica, o doutor ti dá a via libera para o operação e o secretário se occupa de indicar o horário para a tua operação. Durante o pomeriggio e toda a jornada seguinte, temos aproveitado para conhecer a bella cidade de Istanbul, visitando os maiores pontos turistas, como o Mercado das Espezias, o Mesquite e o Grand Bazaar. Istambul é uma cidade colorada e piena de coisas da fazer. Eu, sobretudo, não tenho aproveitado para fazer coisas que, no período post-inoplastica, não são consigliadas, como, por exemplo, fazer o famoso bagno turco. O blog do bagno turco e o vídeo Conoscendo Istambul estarão linkados aqui na descrição do vídeo. E vi faço também um pequeno spoiler. Temos dedicado um paio de dias durante o meu post-operatorio para visitar a Cappadocia. O link do vídeo da Cappadocia será também aqui na descrição. Eu gostaria de ver vocês depois assistido a este vídeo para receber alguns spoilers sobre como é andada a minha recuperação. São quase as seis de manhã, estamos chegando agora para ir ao hospital. Temos o zelo pronto, estamos prontos, e estamos agora. Temos o zelo pronto, estamos chegando agora para ir ao hospital. Estão às seis e meia. Esta é a minha estrada, é bastante grande. Temos aqui o meu leto. Aqui tem também um frigorifero bar. Um guardarobo, uma pequena escrivinha. Este é o meu leto, e este parece ser um divano letto para o acompanhante, que é incluso no preço da operação. É muito pulido. E aqui é o meu bagno. Temos aqui durante toda a jornada de hoje e depois estará de messe domani. A estrada se encontra ao último plano do hospital. O hospital é a 8 planos. E esta é um pouco da vista da minha estrada. Qual é dentro da casa de um hospital? L'unica coisa que fizemos até agora foi a acertar. O meu passaporto e me mandaram alguns documentos. Agora são quase às 18h. O operação é programada por às 18h30. Mas até agora não é venido ainda a ver ninguém. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Devo dizer a verdade que, até agora, não era ainda consciente do fato que era o dia da cirurgia. Mas eu me sento ainda calma. Fino até agora. Eu tenho uma sensação de ansia, um pouco de palpitação. Mas eu penso que seja positivo. Nós dormimos muito pouco esta noite. E se vê. De novo, são quase às 18h e não é ainda entrado nisso. Eu me sou desaconte agora que no vídeo não tenho ainda mostrado o naso. Eu vejo que vejo com os diferentes angles. Esse é um profil. Esse é o outro profil. Esse é o fronte. E o fronte também, o médico disse que não eram muitas problemáticas, porque não é estorte, é um naso drito e é também bastante sottile. A única diferença que eu vou ver depois, será na ponta e nas duas narixas. E agora, eu acho que a grande diferença é a ver no perfil. E agora, eu acho que a grande diferença é a ver no perfil. Eu acho que a grande diferença é a ver no perfil. Como estão aqui? Eu já estou pronta para a operação, estão vindo a preparar-me. Eu estou pronta para a operação, tenho feito uma trecha da cofia e me colocou em intravenção. Tenho fechado alguns documentos, sempre em relação com a operação. E com o som, assistente do Dr. Tolga, ele me trouxe todas as medicinas que eu vou fazer amanhã. Estou um pouco nervosa e me disse que o Dr. arriverá entre 10 minutos. O que você acha? Estou nervosa? Estou nervosa. Diga que o médico acabou de abrir aqui. O Dr. Tolga é apenas chegado. Nós tivemos um último consulto antes de operação. Ele me explica qual é o plano chirurgico que vai operar. Como dissemos durante o primeiro consulto, o maior cambio será no dorso do naso. Ele vai proietá-lo para o interno, para acirar mais o dorso ao viso e dar uma pequena curva. Não tenho pedido uma curva esagerada, porque não acho que combinasse muito com o meu viso. E também o Dr. escolha escolha uma linha mais natural. Vamos elevar um pouco mais a punta. Porque ele me explica que, mesmo que o dorso seja pronunciado avanti, a punta é mais indietro do que o dorso. Infa, ele me explica que o osso chega até aqui. Modificando l'osso, modificando anche la punta. E ha detto che nella parte frontale cercherà di mantenere la forma triangolo del naso, e quindi di non allargarlo, perché il mio naso è già dritto e sottile davanti. Tra dieci minuti vengono a prendermi e andiamo in sala operatoria. L'operazione ha detto che dura due ore e mezza, 45 minuti. Però c'è un tempo di preparazione e anche un tempo per aspettare in sala operatoria. Per chi avesse curiosità, ho chiesto per quanto riguarda l'anestesia. L'anestesia ovviamente è totale. Solo che dopo l'operazione inizio a svegliare direttamente sul tavolo operatorio e mi porteranno qui in stanza già svegliata. Quindi più o meno dureranno tre ore, tre ore e un quarto, il tempo totale. E adesso andiamo. Ciao ragazzi, adesso sono le tre di pomeriggio. La mia operazione è iniziata alle nove. Sono salita qui in stanza all'una. Siamo quindi a un paio d'ore di distanza. Non ho voluto firmare subito dopo essere salita in stanza perché non mi sentivo molto bene. Avevo molto freddo e stavo tremendo abbastanza. Penso sia un effetto più del fatto che faceva molto freddo in sala operatoria o magari un effetto dopo l'anestesia totale. In ogni caso volevo dire che penso che sia importante venire accompagnati perché sono molto grata che in quei momenti avevo qualcuno, in questo caso mio marito, che mi aiutasse anche solamente a parlare con le persone, a farmi compagnia, tenermi la mano perché sono momenti che possono fare un po' paura. Adesso è passata, mi hanno messo un antidolorifico, ho recuperato un po' del calore corporeo, quindi non sto tremendo più, ed è arrivato l'orario di pranzo. Hanno portato il pranzo anche a mio marito, la sua dieta è un po' diversa. La mia è una dieta totalmente liquida. Qua abbiamo una zuppa, sembra essere una zuppa di lenticchie. Questo sembra essere uno yogurt. Qui non so che cosa c'era. Un brick d'acqua. E' strano che l'acqua viene in un bicchiere di plastica. E questo sembra essere un dolcetto perché è un liquido succherato. Ciao ragazzi. Mi hanno appena portato una flebbo con un antidolorifico, un antibiotico, e un altro quanto con il ghiaccio. E questo è il nostro sottofondo a questa alza. E richiamo alla preghiera. Ciao ragazzi. Questo è il mio secondo giorno di rinoplastica, il primo giorno più superatorio. Oggi mi sono svegliata così. Non ci sono ancora limiti, però mi sento molto più gonfia. Soprattutto sugli occhi e sulla punta del naso. Sembra che addirittura anche un po' sulla fronte. L'infermina è appena venuta e mi ha messo l'ultima flebbo di antibiotici. Mi hanno detto che il dottore arriverà più 20 minuti e dopo di che ci manderanno a casa. La notte è stata normale. Ho dormito abbastanza bene. Bisogna sempre dormire con il letto a 30-45 gradi. Quindi con la testa un po' più realzata. E ho dormito sempre con il cuscino da viaggio. Alle 4 ci siamo svegliati con il richiamo alla preghiera. Però non ha disturbato così tanto. Dopo mezz'ora è arrivata l'infermiera che mi ha messo a flebbo di antidolorifici. Da lì è passata un'altra oretta e alle 6 ci hanno portato la colazione. Dopo aver fatto colazione sono riuscita a dormire ancora un po', perché avevo troppo la gola secca. Penso sia anche questo quello che mi teneva sveglia. Una volta fatto colazione abbiamo dormito un altro paio d'ore ed è stato quando mi sono svegliata così un po' più gonfia. E adesso stiamo aspettando un medico per vedere cosa mi dirà su come è andato l'intervento. Allora, come sei? Bene, mi senti molto bene. Ok, il nostro chirurgio era molto buono. Era una buona riduzione. I bambini sono lunghi. I bambini sono lunghi. I bambini non erano così buoni. I bambini sono buoni. I bambini sono buoni. I bambini sono buoni. I bambini sono lunghi. Mi hanno seguito di 6 mm. Ma questa parte non si muove 6 mm. Perché la parte della parte del settore ha un po' di tensione. e a parte da parte é feita para solucionar essa tensão então essa parte vai ser melhor e isso é um bom resultado overall para essa luta, essa luta e carrega e se você não tiveram estival, não tiveram muito, provavelmente você não tiveram muito, mas até amanhã você pode ver um estival. e até 48 horas, quando tiveram estival, ela começa a diminuir. ok? se você se hidratar bem, se beber água, se não adicionar sal, e você pode ir para fora, mas resta é melhor para hoje, e amanhã você pode ir para fora, mas você deve usar um estival para os olhos, cuidado com isso, e você também pode ver a cabeça, é melhor, e essa luta é para lutar, você pode ir para lutar, quando lutar começa, é melhor para você estar com isso, você pode ir para lá, mais hoje vão ver mais tarde, e amanhã você não vai ver. amanhã, amanhã, eu não tiveram, agora eu vou me aconar, se você não tiveram? se você não tiveram, se você não tiveram, você não tiveram, você não precisa usar, isso não tem a serilidade, isso não tem a serilidade, isso é a sua confortidade, quando você tem a serilidade, o que as mais duas luta, Aqui não se acessar, não se acessar para a limpa, é só para a culpa. Não tem um impacto na esterilidade. E você não tem tampons. Eu não? Você não tem. Eu dissequei em um lugar muito limitado no step 2, mas não tem tampons. Mas você deve ser secundente, porque você tem algum tipo de droga. Ok, eu vou ser secundente. E assim, eu vou ser secundente? Ou eu vou ser secundente? Não importa. É só para a limpa e limpa. E limpa e limpa e limpa e limpa. Então, você não precisa ir tão profundamente. Mas isso é para você. Se você sente que é aberto, é bom. Mas você vai ter algum tipo de droga na esterilidade. Porque o deslizamento vai se mover dentro. E você vai sentir que, mesmo se você não tem tampons, você vai sentir que é normal. Ok. E a antibiótica quimbra, pode ser aplicado para a limpa e limpa? Sim, só para a limpa e limpa. E só um pouco de limpa e limpa e limpa é bom. Porque há alguns limpa e limpa e limpa e limpa. Então, você pode colocar aqui e só um pouco de limpa. Sim, só um pouco de limpa e limpa. Sim, só um pouco de limpa. Sim, só um pouco. Sim, só um pouco. Sim, só um pouco. E se deve ficar limpa? Tipo de limpa e limpa? Se deve ficar limpa e limpa? Ou é isso? Ou é isso? Uma vez em dia vai ficar limpa. Não há mais de limpa. Não temos nenhum ponto de limpa para a limpa e limpa. Isso foi muito bom. Então, eu vou colocar o vídeo da nossa conversa com os sottotitoli. Mas, resumendo, ele disse que o procedimento é andado tudo bem. Ele conseguiu fazer tudo o que havíamos discutido antes do intervento. Ele conseguiu reduzir de um par de milímetros o osso do naso. Portando, partindo da parte de cima do resto da parte do intervento. Emão, quando ele aperte o naso, ele viu que a cartilagem não era tão debole. E ele conseguiu dar bastante definição na ponta. O bom. Ele que, quando eu togo o gesso, será bastante definição. as duas darixas são iguais e era também uma das nossas preocupações por causa da simmetria do viso e quanto riguarda o frontalho visto que o naso e as osso eram já bem definidas o naso é também bem definido davanti e um pouco mais sottile porque o taguado aqui os dois lados e preservou aquela forma a triangula por isso disse que eu não tenho tampões, não tenho tampões de silicone porque disse que a maior parte do intervimento é concentrada sobre definir osso e não tinha pele grossa ao interno do naso que tinha devido tirar é realmente uma mínima animação de carne, então não precisa de tampões mas devo continuar a usar o spray nasale porque tem sangue morto ao interno do naso e então é só uma questão de polícia me disse que essa garza não tem funções sanitárias nem de sterilização, é só uma questão de fermer o sangue do naso mas ele disse que entre hoje e domani posso já esquecer de usar ela e iniciar a usar ela só se sento que o naso continua a sanguinar é importante fazer a polícia pelo menos 10 vezes ao dia para evitar esses eventos espontâneos digo que eu estou muito feliz agora eu vou enviar também as fotos do naso de frente e alguns vídeos e agora estamos esperando o assistente para ir embora estamos prontos para ir embora estamos prontos para ir embora como eu disse que o doutor era já venido é venido a ver comigo o assistente e nos deu ok para ir embora me mandarão alguns vídeos do intervimento e nos vemos na semana próxima para a remoção do gesso e agora vamos para casa uma volta tornada em hotel eu fiz uma doccia ovviamente lavando só o corpo e os cabelos sem far cadere água no corpo e eu iniziato a preparar o prasso seguindo as indicações do piloto l'alimentação depois da rinoplastia é importantíssima infatti precisa seguir uma dieta boa sem exagerar com o sal e com as peças e soprattutto não precisa consumar cibi muito piccante e bebida gassada e assim me sveiado o terceiro dia me sinto um pouco mais gonfio sobretudo aqui na região dos olhos é uma sensação um pouco estranha mi sembra que o naso se se é gonfio totalmente que não entra mais no gesto obviamente é só uma sensação minha mas penso que seja doido ao gonfio per o resto não sento nenhum dolor não tenho brividos é tudo ligado ao gonfio e sembrano ci sia ancora nessun libido agora depois se você conseguirá você fazer o melhor a segunda hora e depois o segundo dia é a bivinha de libera é a bivinha que chegará até a segunda hora E foi a melhor decisão que tivesse podido fazer. Em início do vídeo me senti muito gonfio e muito mal, mas não apenas saí e iniziai a caminhar, me senti subito muito melhor. Obviamente, sempre utilizado a proteção solar e não tolto o cabelo. Caminhar é, infatti, a chave para sentir-se melhor. Devemos fazer a circulação e, sobretudo, drenar o líquido que provoca o gonfio. Me senti tão bem que decidimos ir em Cappadocia e passar lá um paio de dias. Eu deixo aqui algumas fotos de como eu estava durante esse sozinho em Cappadocia. E vi deixo também o link para poder ver o vídeo completo. Olá, pessoal! Eu tenho terminado de asciugar os cabelos. Estamos indo ao edificio do doutor para poder soar o gesso. Eu estou muito emocionada, não sei como se vai ver, mas eu sou consciente do fato de que será muito bonfio, mas parece que se inizia um pouco a vener a forma, não sei. Vamos ver como se vai quando tolgo o gesso. E aqui são os meses de alcançar o estudo do doutor. Ero muito, muito nervosa, não sabia como o naso seria usado fora. Uma vez chegado no estudo, o doutor começou com a remoção do gesso. Devo dizer a verdade, pensava de ser preparada para este momento, tendo em mente o fato de que era muito, mas muito bonfio e fazia tanto calor. E então, o que eu vi em visto, tra um paio de segundos, sapevo que não era o resultado final. Eu queria que meu vídeo fosse como aquele de Instagram, onde as pessoas piangam de alegria. Puração não foi assim. Quando me vi em vista ao espectro, não me conhecia mais. Meu viso era ainda tão bonfio, então não tivemos aquela sensação de alegria. Ero, devo dizer, uma vida bastante triste e espaventada. E agora é chegado o momento mais atento do vídeo. Essas são as minhas fotos do meu post-operatório imediato. As fotos foram escatadas logo depois que a operação era concluída. Infatti, estou ainda no tabu do operatório. Como podem ver, eu amei o resultado. O doutor tem ouvido toda a minha escolha e a fazer realidade. As fotos são disponíveis na página de Instagram do doutor. O nome é doutor Tolga Pillage. Inoltre, vi lascio aqui o meu Instagram handle, visto que publico diariamente e aggiornamento sulla minha rinoplastica e molte outras coisas. Ragazzi, ho appena tolto o gesso. É stata un'emozione um pouco forte. Infelizmente, non che sono quase svenuta, mas eu senti um pouco mancando quando mi hai dado o ombro para vermi. Eu me senti um pouco diversa, penso, porque era ainda muito confio. E com o gesto não se vedeva. Vedeva somente o meu viso. E o meu viso vedeva um pouco mais confio. Então, se você tiver um pouco mais confio, você vai ver exatamente como na foto do seu operador. Mas não. É muito diferente. Eu vejo um pouco mais largo do meu naso de antes. Então, forse, foi essa diferença que me impressionou mais. Mas, para o resto, eu gosto. O profilo está. Mostra como está aqui. Sim, esses são os profilos. Outro. A explicação do médico foi que existe um strato de pele no osso que é liscio. Depois, com esse strato e o resto de pele que nós vemos, tem uma parte que é a parte que está a gonfio. É uma parte que é piena de água. E, efetivamente, quando eu meto o primeiro ceroto, aqui, no dorso do naso, a estretar tanto que eu vejo a punta e o resto do naso gonfiarsi. E aquilo me fez perceber que, efetivamente, não é pieno. Então, se eu toco, não é tão grande. Mas é somente gonfio. Ele colocou o resto dos cerotos no dorso, até chegar à punta. E ele disse que essa parte do dorso e a punta são as partes do que é a gonfio. Então, ele recomendou ter esses cerotos que ele colocou por uma semana. E depois, eles colocaram em uma pedaça com um pouco de shampoo ou de balsamo. Depois, eu trabalho em casa. Normalmente, eles consigam colocar os cerotos somente de noite. Mas eu eles colocaram por três dias, então, sem mai tocarlos, depois faço uma pausa e eles colocaram. E eu disse que continuaram de 1 a 3 meses, para que eles secarem melhor, ou melhor, ou melhor. E eu gostei do seu dia. Obrigado por assistir até agora. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, talvez, se você quiser algum tipo sobre algo que eu não toquei durante o vídeo. E compartilha o vídeo com alguém que talvez tenha interessado a fazer uma rinoplastica em Turchia. E, principalmente, não esqueça de se inscrever-se no canal. Eu gostaria de especificar o fato que o vídeo não tem o objetivo de influenciar ou não fazer uma cirurgia estética ou uma rinoplastica. O scopo do vídeo é puramente informativo, porque, como eu disse ao início, não tem muito entendido em italiano sobre fazer uma rinoplastica em Turchia ou uma cirurgia em geral. Obrigado de novo e nos vemos no próximo vídeo.